. . . . . . . . . Começou gente Aurélio Márcio Vamos lá Começou É o Guerreiro Leandro Aurélio Vamos ver o que vai acontecer Fica aí Rodrigo, essa bola é passada É isso aí É certo, porra Vai jogar Isso é o número 9, Aurélio Mais você, Carrilho Aqui, ó Alguém só fica de olho no Aurélio, hein A gente tá sorrindo muito, gente Nossa, aqui tá dentro Rodrigo, Rodrigo Caceta Tá só, tá só Vem aqui, esquece Olha o Armando Olha o Armando aqui, hein Fala pra ti Huberkamp Olha o Armando Isso Caralho! Ele não faz nada não, só se ele vier Valeu, valeu, valeu Desculpa Oi, oi Olha aí Olha aí Oi, gente Alguém sempre perto do André, gente É o que eu falo, aonde está o Rodrigo? É o que eu falo, aonde está o Rodrigo? Vai, vai, vai Felipe Sexto Felipe Sexto Ô, Baú, volta aqui, Baú Volta aqui, Baú Olha a jogada Olha o gol, para fora o Trump O Trump mandou para fora Ele é jogado Olha o gol Márcio, gol Márcio Márcio É da Espanha Olha Um chutaço Que paulada O Márcio mandou, mandou bem Márcio também é maratonista É atleta É atleta de Corridas São Silvestre Maratória do Rio Maratória do São Paulo Que golaço Que golaço Boa André Deixa passar E a pega com uma mão Vem de as saí Vem de Asse Vem de Asse Vem de Asse O Pedro Dá um abrindo Não sai não Vamos ver o que vai acontecer Meu pai Tiro de meta Vamos ver o que vai acontecer 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 Ai meu Deus do céu Tiro de meta Vamos fazer o seguinte, break Daqui a pouco voltamos Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer